Oi pessoal mais uma obra aqui da casa e companhia que eu tô trazendo para vocês hoje a gente vai instalar três luminárias nesse balcão aqui para o cliente e a gente já fez também instalação de três cordões de LED aqui esse não deu para fazer que tava um pouquinho apertado então não consegui gravar para vocês mas hoje a gente vai instalar essas três luminárias que o Dani já tá preparando ali e daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é que vai ficar o resultado tá joia E aí Se inscreva no canal Bom pessoal, Daniel terminando ali de instalar a última luminária Aqui nessa obra que nós pegamos aqui, fizemos vários serviços Então vou mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente fez aqui Então aqui nessa obra nós fizemos a instalação dessa cortina na cozinha Aqui na janela da cozinha Aqui fora que eu já estava mostrando pra vocês também As luminárias aqui em cima do balcão Deixa eu só ligar ela aqui, as luminárias que vão também acender os LEDs Aqui também foi colocado um sistema de iluminação aqui mais moderno de LED Então as fitas de LED, a luminária do balcão A televisão também foi colocada aqui na área de lazer Aqui o suporte e a instalação da televisão Com a passagem de cabo de energia e de antena E anteriormente também instalamos aqui esses dois ventiladores Aqui na área de lazer Então é isso pessoal, terminando a obra aqui O Daniel finalizando lá a última luminária lá na sala Espero que vocês tenham gostado Se gostaram do nosso conteúdo aí, do nosso vídeo Se inscreve no nosso canal Dá um like, ajuda o canal a crescer aí Tá legal? E também acompanhe nós pelas redes sociais Instagram, Facebook, TikTok Temos todas as redes sociais É só procurar Papo Seguro ou Casa e Companhia Araraquara Tá jóia? Um abraço, até a próxima Tchau, tchau E se você gostou do nosso conteúdo Ou conhece alguém que vai gostar desse conteúdo Compartilha nosso vídeo Segue nosso canal Dá uma força pra gente Tá jóia? Abraço, até a próxima